Dediquei minha vida a alguém que não sabe o que é o amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar por causa do amor Dediquei minha vida a alguém que não sabe o que é o amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar por causa do amor Eu já vi muitas histórias de amor Todas elas são muito bonitas Mas quando a lágrima cai e o soluço vem Tem amor demais, tem tudo que outros não têm Tem amor demais, tem tudo que outros não têm